Tudo bem, Chrissy. Pode subir. Ah, ah, Polly. É alto demais. Você consegue, Chrissy. Laila, abaixa a escada. Abaixando a escada. Ops. Como é que vocês vão descer? Já vamos conseguir descer. Eu posso construir algo incrível pra nos ajudar. Eu já construí algo incrível. Ela serve lanches. Tadá! O Massadel tá pra três pessoas. É incrível, Polly. Eu acho que tá meio devagar. Tá desmontando. Chrissy, estamos descendo rápido. Precisamos de ajuda. O que eu devo fazer? Um marshmallow gigante? Como vocês? Tá tudo certo. Venham na minha direção. A aterrissagem mais deliciosa de todas. Chrissy! Chrissy, você está bem? Fantástica! Eu adorei aqui em cima. E nós adoramos. Olha, hein? Uhul! 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 Gonna be the best day ever. Gonna be fun forever. Cause when we're all together. Every day is an all good. Holiday. Legal! Eu tô com meu pijama mais quentinho e minha máscara de dormir de seda para a melhor soneca de todas. Boa noite, meninos. Uhul! Tá legal, já chega. Não dá pra dormir com toda essa barulheira. Eu vou achar o grilo, pegar o grilo e jogar o grilo pra fora de casa. Oh! Oh, por ali! Apareça, grilinho! Ah! 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 Peguei! Ah! Ah! A sala de estar! Oh! Agora eu te peguei, senhor grilo! Ah! 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 Que lindo! Como uma canção de Ninar! Ah! Uma canção de Ninar? A melhor canção de Ninar de todas. Ah! 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 Tá legal, já chega. Não dá pra dormir com toda essa barulheira. Eu vou achar o grilo, pegar o grilo e jogar o grilo pra fora de casa. Oh, por ali. Apareça, grilinho. Ah! Ai, peguei. Ah, a sala de estar. Oh, agora eu te peguei, senhor grilo. Isso! Ah, que lindo. Como uma canção de Ninar. Oh! Uma canção de Ninar? A melhor canção de Ninar de todas. Bem-vindos ao concurso de Beleta dos bichinhos de Polly e Billy. Minha nossa, eu não vejo a hora de começar. Ainda bem que é só para os bichinhos. A Layla não ia conseguir resistir a um concurso de beleza, não é mesmo, Layla? Layla! Podem entrar nossos bichinhos competidores. Layla? Layla? Quem é Layla? Sou apenas eu, Alibi, um orangotango. O que aconteceu com o orangotango de verdade? E vai começar nosso concurso de beleza! Nosso magnífico macaco Marte! Nosso lindo coelhinho, algodão doce! E... Alibi, um orangotango! Vamos nessa, meninos! Ah! Alibi, um orangotango! Ah! Uhul! Parabéns! E agora o prêmio! Suprimento de um ano de ração de minhoca! Ah! Isso é demais! Só pra mim! Podem comer! Que vencedor generoso, pessoal! Digam ração de minhocas! Nojente! Eu peguei minha palheta da sorte. Então, tive que correr pra minha aula de patinação. Uhul! Uhul! Meus professores estavam orgulhosos. Oi, pessoal! Estamos tentando quebrar o recorde da maior pilha de panquecas de todas! Já conseguimos quebrar o recorde? Não estamos nem perto ainda. E o tempo já tá acabando. Solução simples? Botar pra quebrar! Ah! Oh, oh, não! É impossível! Nossa pilha de panquecas está mais baixa do que antes! É totalmente possível! Olhem! Ah! Parece divertido! Estamos dentro! Meninas, se não voltarem, nós não vamos... Rick, me desculpa! Tudo bem! Tá deliciosa! E aí, meninas? Como está indo a venda beneficente? Estou vendendo pra caramba! Eu também! Quebramos todos os recordes! Não dá pra falar! Freguês! Crepes de câmera? Nossa! Como assim? Cachorro-quente! Peguem seu cachorro-quente especial aqui! Mas por que são especiais? Veja você mesma! Tacos! Podem ficar onde estão! Sorvete! Meninas, temos que achar mais fregueses pra quebrar nosso recorde! O parque! Fregueses! Sorvete! Tacos! Feche ou quente! Crepe! Cachorvete! Não! Ah! O que é isso? Tacos, cachorro-quente, crepe, sorvete? Eu vou comprar mais dois! Que legal! Eu quero cuidar, por favor! Eu quero cuidar, por favor! Nós conseguimos! Quebramos nosso recorde! Isso porque combinamos tão bem quanto crepe, cachorro-quente, sorvete e taco! Que pelo jeito é bom demais! Emergência! Perdi a minha super pomada puladora da Shone! Sua super o quê? Eu deixei bem aqui, hein? Um pote redondo! Você quer dizer um pote igualzinho ao do meu fermento? Você pôs minha super pomada puladora da Shone nessa massa! Olha só! Olha só! Melhor pula-pula de todos! E tenho a melhor ideia de todas de como usá-la! Um, dois, três, vai! Oi, senhora macrosque! Polly! E agora eu vou parar! Shone! Eu não consigo parar de pular! Oh-oh! Tem um erro na fórmula! Quanto mais você pula, mais potente ela fica! Mais potente? Cuidado, eu tô tentando! Pra você! Shone! Eu tô tentando! Preciso de um super grude pra contrabalançar a pulação! Caramelos! É uma emergência de pago depois! Eu devolvo já já! Shone! Isso tem que acertar embaixo do seu pé! Incrível! Você não quer tentar também? Adoraria! Ah! Oh, papai! Eu vou te pegar! Oh, vestidos maravilhosos! Gente, tive o melhor plano de todos! Um cofre de porquinho, Polly? É! Queremos os vestidos, não é? Desesperadamente! Podemos fazer todo tipo de trabalho e guardar dinheiro! Ele não é fofo! Vamos! Começaremos cortando grama! Eu fiz as contas! Temos o bastante pros vestidos! Legal! E agora só temos que... Quebrar o porquinho! Laila! Como pode falar isso? Se não quer mesmo quebrá-lo, então não precisa! É! A gente entende! Obrigada! Mas nós trabalhamos pelo dinheiro! Devemos usá-lo pros vestidos! Ah, oi! Compraram os vestidos? Trouxemos uma coisa ainda melhor! Olha! Vocês salvaram ele! Muito obrigada! Oh! Ah! Quem é esse? Ele é seu! O quê? Como? Talvez tenhamos gastado o dinheiro dos vestidos nele! Eu vou te chamar de... Picles! Bom, Picles! Quero que conheça as melhores amigas de todas! Meninas, estão prontas? Vamos arrasar! Agitar o pedaço! Vamos pra corrida mais doida do espaço! Laila, você conseguiu! Você veio pra corrida doida! É, Laila! Chegou a tempo pra corrida mais doida do espaço! Claro que cheguei a tempo! E eu tô vestida pra ganhar! Sabe por quê? A prima Clarice me mandou um torpedo! Ela também vai competir! Oh! O que tem a tal prima Clarice? É a arco-inimiga da Laila! Arco-inimiga? A vida toda, a Clarice tentou me superar! Sempre! Sempre! Nossa, Laila! Que pintura linda! Sim, Clarice! Oh! Oh! Nossa! Laila, olha! Eu fiz o meu primeiro vestido! Ah, uau! É parecido com o que eu fiz! É mesmo? Oh! Oh, Laila! Quer alguma coisa? Você está bem? Desculpa, o atraso! Pessoal! Oh! Oh, Clarice! O que aconteceu isso? Oi! Uhul! Mas e eu? Oh, tá bom! Entendi! Dessa vez eu quero ganhar da Clarice! Então, vocês vão me ajudar a ganhar a corrida doida? Por favor! Não! É claro que vamos! Você é nossa amiga! E se isso é tão importante pra você... Ótimo! Então vamos falar sério! Pra linha de partida, pessoal! Vamos, vamos, vamos! Ah, tem certeza que temos que vestir isso? Sem reclamar! Esse uniforme reduz a resistência ao vento e é fashion! Eu quero ver a Clarice superar essa! Ah, ótimo uniforme, time Clarice! É tão fashion! Puxa! É, e ele reduz a resistência ao vento! O quê? Ah, como vai? Laila! Bom te ver, Clarice! Que ganha o melhor time! Ah, é claro! Pode ter certeza que sim! Time Pocket, time Clarice! Vocês estão prontas pra corrida mais doida de todos os tempos? Primeiro, uma corrida de saltos com obstáculos! Depois, a montanha-russa! Desçam pela tirolesa, saltem nos aros do parque aquático, escorreguem no topo-água, pulem nos balões e para a linha de chegada! Em suas marcas, em 3, 2, 1... Time Pocket na liderança! Cuidado, pessoal! O chão tá irregular! Mas isso não vai deter o time Pocket! Vamos ganhar por você, Laila! E nada vai nos impedir, certo? Errado! Uau! Que manobra! O time Clarice passa à frente do time Pocket! Ah, não! Elas vão ganhar da gente na montanha-russa! Clarice, cuidado! Tem um buraco no chão! Lá, lá, lá! Não tô ouvindo, time Pocket! Vocês não pod... Ah! Clarice! Eu tentei te avisar! Ah, não! A Clarice caiu! O time Pocket recupera a liderança! Foi muito legal você ter tentado ajudar a Clarice, Polly! É, bom! Chega de ajudar! A gente veio aqui pra ganhar! Ah, um carrinho! Subam! Será que é uma hora ruim pra lembrar vocês que tenho medo de altura? Sim! Sim! Vai, vai, vai! Eu não consigo Consegue sim Parece pior do que é Só precisamos seguir o caminho verde Não, é que é muito alto Eu não consigo Tem que conseguir A Clarice está na montanha russa Vamos Eu sei que está com medo Mas eu juro que vai ficar bem E a Layla precisa de você Certo, pela Layla Já Esquerda Agora a direita Agora o do meio Aquele ombro Eu consegui É tão divertido Agora chegou a vez dos aros Olha Na sua cola, Layla Precisamos de um plano científico Jorim, alguma ideia? Na verdade, sim Se eu registrar os diâmetros e velocidades de todos os aros A elasticidade da superfície do solo e os tempos dos jatos d'água Eu poderia determinar os pontos de lançamento ideais para a aceleração máxima sem interferência dos jatos d'água Ah, traduzindo Me seguem Rápido, rápido Esperem Abaixem, abaixem, abaixem Podem ir, eu alcanço vocês Sobou a escada O tubo-água vai nos jogar nos balões, daí corremos até o outro lado Vamos Uau, uau, uau Uau, uau Polly, onde você pensa que vai? Estamos no meio da corrida! A corda do balão soltou! Não, e agora? Vamos descer lá e continuar a corrida. Pode deixar, eu vou pular. Não, é muito alto e a água é muito rasa, vai se machucar! Eu vou ficar bem, terminem a corrida sem mim! Não, nós vamos salvar a Polly primeiro, depois derrotamos a Clarice. Layla, isso é muito nobre. Eu sou muito nobre. Além disso, temos que terminar juntas ou seremos desclassificadas. Johnny, o próximo passo! Dada a velocidade do vento e a trajetória dos balões, ela vai chegar ao zoológico em quatro minutos. Então vamos chegar lá em três. Na sua cola, Layla! Vamos buscar a Polly! Já! Tudo bem, eu preciso descer, mas primeiro eu tenho que parar essa coisa. Pelos meus cálculos, o vento vai trazer a Polly aqui. A Clarice passou a nossa frente, cadê a Polly? Ei, pessoal! Polly! Eba, ainda estamos na corrida! Digo, vamos salvar a Polly! Só mais um pouquinho, Polly! Daí podemos pegar a corda! Oi, Layla! Tchau, Layla! Ah, não adianta! Não vamos salvá-la a tempo de ganhar da Clarice! Direcione, Polly! Direcione! Só mais um pouquinho, Polly! Mais perto, mais perto! Vem, segurem! Segurem firme! Com o peso extra, vamos pra baixo! Conseguimos! Estamos diminuindo! Estamos caindo! E olhem onde vamos aterrissar! E vejam de quem vamos ganhar! Mirem, precisamos mirar! Fechem comigo! Parece que as corredoras estão chegando! Com o time Clarice na liderança! Isso! O time Pocket voa pra cá e ganha! Meus parabéns, time Pocket! Ganharam a corrida doida! Ganharam! Ganhamos! Conseguiu! Layla ganhou da Clarice! Eu ganhei mesmo? Ótimo trabalho! Então, você ganhou a corrida doida! Layla! Ganhei! Clarice! Ai, eu sabia! Você é sempre melhor que eu em tudo! O quê? Não sou, não! Ah, e até parece! E quando éramos pequenas e você pintava coisas originais enquanto eu só fazia cópias! Parabéns para Clarice pela excelente imitação do Da Vinci! E para Layla por uma imaginação que o próprio mestre admiraria! E quando fizemos o mesmo vestido! Só que o seu era simples e glamouroso! E o meu era impossível de vestir! Uou, uou, uou! Ah! E quando você quebrou a perna! Só que eu era tão desastrada que eu quebrei as duas pernas, os braços e quase a cabeça! Ai, pode! Melhoras, queridas! Uou, uou, uou! Uou! Eu tô bem! Você é sempre melhor que eu em tudo! Não dá pra discutir! Se for pra competir com você, não tem como eu ganhar! Foi você que ganhou! Quê? Eu não fiz o percurso da corrida doida! Minhas amigas precisavam de mim e isso era muito mais importante! Assim como sermos primas, é muito mais importante do que qualquer competição! É sério? É! A partir de agora, não competimos uma com a outra! Cuidamos uma da outra! Viva para o time Clarice! É! A melhor corrida doida de todas! E a seguir, Ricky e sua colega de cima, Polly! Você tá sem voz! Eu já sei! Eu leio as frases enquanto você atua pra ajudar no teste do Ricky! Vai, vai! Vem aqui, pequenina, e veja sua vovó! Nossa, vovó! Que olhos grandes a senhora tem! Ah, oi! Aham! Foi isso que ele falou sobre a dança? O que tá acontecendo? Eu disse, vem aqui, pequenina, e veja sua vovó! Nem pensar! Você tem que girar seis vezes o mais rápido que puder! Agora, abaste os braços e ande igual uma galinha! Já chega! Ah, tá legal! Tchau! Não tem dança da galinha na história da Chapeuzinho Vermelho! Espera! Oi! Eu sou a Layla! Eu atendi o telefone e... Maravilhoso! Rick, você ganhou o papel! E Layla? Adoraríamos ter você no elenco! Você é uma acrobata tão, mas tão talentosa! Na verdade, acho melhor só o Rick ficar pro elenco. É que eu tô meio ocupada. As melhores águas de todas! É tão fofinho! Não! É um desastre! Ele tá tampando a fonte! Ele tá tampando a fonte! E daí? Me ajudem! Que demais! Se não tirarmos aquele elefante, o parque todo vai explodir por aqui! E agora? Por aqui! Que loucura! Minha roupa é de seda! Esperem por mim! Não! Houve um estômago oncando! São os carros! Você tem que sair daí! O chão está ficando nervoso! Continue se mexendo! Não temos mais tempo! Eu não quero ver! Eu não quero ouvir! Não posso deixar que isso aconteça! Olha lá! Amendoim! Você conseguiu! Isso foi incrível! E a Laila ainda tá seca! Agora eu só tenho uma coisa a fazer! Peguei! Tá com você! Eu vou pegar você! Vem logo, Polly! Tô louca pra te mostrar uma coisa! Pronto, Chrissy! Vocês dois querem ver? É a Polly e as Pockets detonando no palco! Tô chegando! Boa lá! Bom, o que acha? Você adorou? Adorei! É! É! Muito linda! E você sabe o que é, né? Eu quero muito que as pessoas entendam! É claro que quer! Porque é um tema tão importante e é... Macacos jogando xadrez! Não, não! Não é isso! Eu só tô brincando! É lógico que é... Terremoto? Tentando tirar água do ouvido! Não, não! Eu quero dizer... Animais enlouquecendo no Halloween! Que é brincadeira, é claro! Acho que sei o que está acontecendo! Ah, Chrissy, desculpa! É que... Ah, eu sabia! Tá de cabeça pra baixo! Oh, ainda bem que você percebeu! Agora você pode me dizer o que é! Oh, Chrissy! É perfeita! É a Polly e as Pockets no palco quando aquele cara do público soltou todas as bexigas pra cima! Isso! É exatamente isso! Dois minutos! Restam apenas dois minutos para o fim do concurso de Castelo de Areia! E pronto! Com tempo sobrando! Vocês também? É claro! Com certeza! Com perfeição! Uau! Estão mais que incríveis! Estão sim! Mas estou preocupada que eles não combinem! Vejam os outros! Isso está demais! Rasta um minuto! Estamos com problemas! Talvez possamos trabalhar juntas e dar um jeito! Isso! Ainda temos um minuto! Com certeza podemos fazer o melhor Castelo de Areia de todos! Ficaremos calmos e sem pânico! Eu estou em pânico! Um pouquinho mais arrago! E a Disney também! Isso é impressionante, meninas! Obrigada! E viu a ponte levadiça? Funciona de verdade! E o poço também! E se eu observar esta janela? Verá um cavaleiro de areia minúsculo com uma armadura de conchinhas! Incrível, meninas! Desqualificadas! Vocês estão trabalhando depois do apito final! Nós sabemos! Este concurso foi para os cães! Meus parabéns, cães! O seu castelo era realmente o melhor! Uma pena que não possam vencer! Tudo bem! Só queríamos trabalhar juntas e nos divertir! Oh! E se fizermos um planetário? Legal! Legal! É a batalha do cupcake! Pode Laila contra Shana e Chrissy em uma grande batalha de cupcake de banana! Com 20 minutos restantes, os ânimos e os fornos estão esquentando! Cuidado, Rick! Desculpe, é meu preparador automático de banana! Economizo um montão de tempo! Nós temos um também! Na verdade, temos três! Oh! Oh! Você errou! Oh! Shoney! O quê? Eu fiz uma escultura de gorila! Oh! Está nevando! Vestido novo! O que acha? Oh! Hum! Delicioso! Tadam! Chrissy! Oh! Tenha cuidado! Não! Oh! Ah! Ah! Shally! Oh! Só faltam três minutos! Pronta para a cobertura? Só mais um minuto! Quem vai ganhar a batalha do cupcake? Mancha! Vinagre, tira a mancha! Temos que deixar o nosso mais alto! Uma caixa de bicarbonato vai funcionar! Os últimos segundos estão acabando! Não aguento suspense! Quem vai ganhar? Olha só que lindo! Gracie, não sabe o que acontece quando mistura bicarbonato com vinagre? Não! O quê? Um volcão! Parece que hoje todas ganharam! Ei, Rick! Vamos brincar! Gente, amarelo! Prontas para a torta? Quem chegar primeiro na cozinha pega o pedaço maior! Eu não entendo! Deixei ela bem ali! Alguém pegou a nossa torta! Como? Estão vendo esses arranhões? Só pode ser uma coisa! Uma invasão de robôs alienígenas! Destruir humanos! Torta! Robôs adoram tortas! Ridículo, Shane! Olha só a grama e a terra no chão! As fãs me seguem onde quer que eu vá! Queremos ver o que está vestido! Infelizmente, fãs ficam com fome! Vamos pegar uma torta! Vamos pegar! Ah, se eu não fosse tão adorada! A janela da cozinha está aberta! Isso explica tudinho! Ninjas de comida! Eles percorrem o mundo procurando coisas deliciosas! Nunca pensei que minha torta seria boa o bastante para ninjas de comida! As melhores detetives de todas! O quê? São as pistas! Se juntarem todas elas, nos darão a resposta! Janela aberta, balcão arranhado, terra e grama no chão! Um ladrão que fica muito tempo do lado de fora! Tudo aponta para uma coisa! Vocês são os ninjas de comida! Não! Só adoram tortas! Nós também! Tá legal! Oh, isso é tão fofo! E muito gentil! Ei, vamos brincar de pega-pega depois da sobremesa? Vamos lá! É melhor correr rápido porque estão chegando! Ah, meninas! Olhem aquilo! O Poço dos Desejos! Devíamos fazer um pedido! É uma ótima ideia, Chrissy! Eu primeiro! Eu desejo ser uma famosa estilista de roupas caminhando no tapete vermelho mostrando minha última coleção de alta costura! Eu desejo ser a primeira criança no espaço! Olhem! A lua! Eu desejo poder pintar um arco-íris no céu! Um arco-íris sorrindo! Sua vez, Polly! Ah, Polly! Pra onde ela foi? Obrigada! Muito obrigada a todos! Até isso aí! Olhem! A lua! Um arco-íris no céu! Aquilo foi fantástico! Então, vocês gostaram? A melhor coisa de todas! É, foi inacreditável! Mas, Polly, acabou não fazendo o seu desejo! Eu desejei poder realizar todos os desejos das minhas amigas! E desejei que pudéssemos fazer um passeio num rinoceronte colorido pelo zoológico! Pensar, agora, todo mundo fazendo o seu desejo! Hoje é sempre show! Polly! Polly! Vai ser o melhor dia de todos! Vai ter muita diversão! Porque quando está...